Música Você não sabe o tamanho do meu problema. Vem aqui que eu vou te conquistar. Música Amo, você me chamou? Estou louca para analisar todos os seus desejos. Quem é esse mau filho morroso? Aqui é o... Viu, Piro? Esse gênio é mó bichona. Bichona não. Quase uma rodalisca. Música Meu cheiro, tá amarrado. Diz aí, diz aí. A bichona tem poderes. Diz aí, diz aí. Você faz aparecer uma Ferrari. Diz aí, diz aí. Vai desaparecer uma mansão. Diz aí, diz aí, diz aí. Uma bala cheia de dinheiro. Diz aí, diz aí, diz aí. Chega. Esse bofinho é um ó. Pega né, filho. Bicho ou não, o gênio é meu, porra. Poxa, rapaz de Nelson. Vai investir no gênio? Porra, quem foi que me presteu 5 reais no ano passado? Diz aí, diz aí, diz aí. Quem foi que me deu cigarro? Um por um ano passado. Diz aí, diz aí, diz aí. Hein? Quem foi que jantou? Fazia a rifa da bicicleta lá no quartel. Diz aí, diz aí, diz aí. Chega, bofinho chato. Vou te mandar para o inferno, saco. Gostei muito, hein? Ah, gênio, dessa vez você mandou bem, cara. Ó, cabe para mais. O Pilha era chato pra caramba, né? Ai, ama. Que bom que eu fiz você feliz. E vou fazer muito mais ainda. Vou fazer você muito feliz. Muito mais feliz. Menos. Menos. Muito menos. Volte, leva sua garrafa. É. Cada um tem um gênio que merece. E esse gênio? Ninguém merece.